Eu vou falar aqui da experiência de desenvolvimento de cartografias a partir da prática desse coletivo que eu faço parte, chamado Frente 3 de Fevereiro. Frente 3 de Fevereiro surge em 2004, e é um coletivo focado em questões raciais. Questões raciais primeiro no Brasil, e isso foi se desenvolvendo durante os anos em uma pesquisa que se amplia para a América, para a África, e, ao final, pensa esse tema da descolonização no mundo. Eu vou mostrar alguns trabalhos enquanto eu falo. A ideia é que eles passem simultânea mesmo, a gente pode começar. Vou mostrar dois documentários, trechos, obviamente, dos documentários que estão disponíveis online. só procurar Daniel Lima, artista, cai no site, e tem esses filmes. O primeiro filme que eu vou mostrar é o Arquitetura da Exclusão. Foi um filme feito em 2010, em torno da implementação das UPPs no Rio de Janeiro. A gente foi na primeira comunidade que recebeu as UPPs, a favela Santa Marta, e também em torno da construção dos muros em torno do Santa Marta. Vou só pedir para a gente voltar para aquela cena da bola, deixar um pouquinho mais de tempo na cena da bola, só para eu falar um pouquinho sobre a ideia de intervenção, que é tão importante para a gente nesse processo de criação, que ele não se dá dentro da academia propriamente, que a gente dialoga com a academia, mas não se dá propriamente dentro da academia. Para a gente, é muito importante a ideia da ação direta, da intervenção urbana. E aqui, a que a gente propõe, nesse documentário, é essa bola com esse mote Haiti aqui. E vai ser um mote central, tentando trazer, através dessa pergunta-ação, um conceito que a gente trabalha, essa ideia de como perguntar e, ao mesmo tempo, entrevistar, ser um gesto poético, como isso pode gerar, levantar a poeira para uma pesquisa. Então, é o que, no release, até que eu escrevi aqui para essa situação, a gente chama de investigação-ação. Um conceito que os coletivos de São Paulo desenvolveram depois de um tempo de prática, que implica nessa ideia de agir em torno de ações poéticas, em torno de certos temas sociais, mas, ao mesmo tempo, também propor uma reflexão. A pesquisa como intervenção e a intervenção como pesquisa. Então, nesse trabalho, a gente foi convidado para uma residência artística no prédio do Reide, que chama, o apelido dele é Pedregulho, no Rio de Janeiro. O nosso, é um arquiteto moderno, todos conhecem, a maioria deve conhecer. E a gente foi convidado a pensar sobre a arquitetura moderna. E a nossa proposição, nessa residência, foi romper um pouco com a curadoria e não fazer uma pesquisa sobre o prédio, e sim pensar o que é essa arquitetura, pensada pelo Estado, hoje em dia, que implica na construção de um muro como esse. A gente pode deixar um pouco essa imagem do muro? A implementação das UPPs e a construção de um muro que cerca toda a favela. Isso foi um projeto do Sérgio Cabral, que, hoje em dia, é um governador que está preso, está no presídio mesmo. Mas, na época, uma aceitação social gigantesca ao que ele estava propondo. Tinha uma aceitação enorme, seja da mídia, seja socialmente. E o que a gente vai fazer é uma investigação sobre como esses moradores sentem, como os policiais agem dentro dessa primeira comunidade que implementou a UPP. Hoje, passados sete, oito anos do projeto das UPPs, completamente falido e reconhecidamente, por todos os casos de violência, a todo o estado policial que essa comunidade vive a partir da implementação das UPPs. Então, a gente faz o documentário e, como uma outra peça que é complementar a ideia do documentário, é a cartografia, que eu vou mostrar logo mais. Vou deixar só um pouquinho a imagem e tomar uma água. com o 있는 cinza. E aí e aí e aí e aí e aí Bem, então a gente tentava usar nesse trabalho, a Frente 3 de Fevereiro já usou a metáfora do futebol na sociedade brasileira num trabalho anterior, que é o Zumbi Somos Nós, e nesse trabalho a gente buscava o carnaval como um símbolo dessa identidade nacional, um símbolo dessa ideia de democracia racial, e como então nessa situação do carnaval a gente poderia criar intervenções, lidando com a multidão, lidando com a ideia festiva e também equacionando com a questão racial. Essa pergunta, o Haiti é aqui, tinha uma outra perguntação, é o Rio de Janeiro continua negro, e, a partir disso, desenvolver a narrativa do documentário. Essa peça cartográfica, então, ela surge como complementar, ou uma peça irmã do documentário. É uma cartografia que chama Brasil Mundo, Mundo Brasil. A ideia é a gente desenhar um pouco, conseguir encontrar diagramas que mostrem essa relação de forças que acontecem no caso da implementação desses muros. E isso nos leva, desde questões mais objetivas em torno da sociedade do Rio de Janeiro, milícias, traficantes, força policial, como também pontos mais distantes, como o Haiti, a Minustá, o sistema prisional. Então, ilustra bem o que, para a gente, é essa concepção de cartografia. A cartografia como um gesto poético que tem a ver, não propriamente, com mapear, nem georreferenciar os acontecimentos, ou seja, colocar no mapa os acontecimentos, e sim tentar construir perspectivas de diagramas de forças que estão envolvidos na nossa pesquisa. E isso quer dizer não substancializar os temas, ou seja, não nos interessa discutir somente o muro, ou a UPP na Zona Sul, a implementação, ou o BOP, ou tropa de elite, mas entender esses pontos como movimento. E a relação entre eles é que estabelece esses diagramas, e que estabelece uma perspectiva de mostrar, ou tentar desenhar forças invisíveis socialmente. Forças invisíveis em uma escala de comunicação de massa, invisíveis para a gente, como cidadão. Como a gente pode entender onde a gente está localizado. Então, a gente propunha também localizar certas intervenções que a gente fez, propunha, enfim, criar essas relações, seja da mídia, seja da UPP, os muros e etc. E isso, obviamente, é uma discussão sobre toda a história racial. Aqui, a Frente 3 de Fevereiro, tem tudo a ver com a pesquisa sobre trabalho escravo, mas não no sentido do trabalho escravo, como o trabalho análogo ao escravo, mas tentar entender como o trabalho escravo, ele é uma convivência do processo racial que a gente teve no Brasil. Lembrando que o Brasil teve a maior escravidão moderna de todos, todos os países. A nossa escravidão foi a maior de todas, e isso marca a sociedade do começo ao fim. Então, o trabalho escravo é reflexo também dessa história de escravidão. Ele convive, esses diferentes tempos convivem no nosso tempo contemporâneo, no nosso tempo presente. Então, a partir dessa cartografia, vou mostrar o outro trabalho que a gente fez em 2017, não, 2016, o ano passado, que foi, nessa cartografia, tem um ponto importante para a gente, que é a MINUSTA, a Operação Militar Brasileira no Haiti. E essa Operação Militar Brasileira no Haiti é que permite o Brasil ter um destaque dentro de uma política internacional, ser sede das Olimpíadas, da Copa do Mundo, tem a ver com esse posicionamento do Brasil dentro da política internacional, e, segundo os próprios generais que comandavam e comandam até hoje, a MINUSTA continua no Haiti, o Haiti servia como laboratório para a ocupação de favelas no Brasil. Ou seja, pensar nesse diagrama de tecnologias de controle, como é maluco, o Brasil fazer de um outro país, de uma outra realidade, aí a gente está em Porto Príncipe, fazer de Porto Príncipe, das favelas Cité Solé, um laboratório para como ocupar as favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro para os grandes eventos, Olimpíadas e Copa do Mundo. E, de fato, 30% dos militares que entraram no Complexo do Alemão participaram, já pisaram no Haiti, tiveram essa experiência. Então, isso não é só uma teoria, de fato, uma prática dessa tecnologia de controle. De novo, tentando construir esse diagrama, agora não é um diagrama nacional, é um diagrama geopolítico, onde a gente tem o Brasil desenvolvendo tecnologias de controle no Haiti. Por sua vez, o Brasil importa as UPPs de Medellín, da Colômbia. E a gente vai, em 2011, para Medellín, desenvolve um documentário, não vou mostrar aqui. E a gente, como etapa final dessa cartografia que surgiu em 2010, a gente desenvolve essa viagem para o Haiti. Nesse momento, o Haiti está lutando por uma real democracia, porque os países de ocupação têm uma intervenção muito clara sobre o resultado eleitoral. Isso foi no ano passado. Essa manifestação, ela cancela, termina, como consequência, cancelando o primeiro turno das eleições. E um pouco desse trabalho. Então, é como se a gente estivesse dando um zoom, como se fosse um fractal. Que a gente dá um zoom e aparece um outro fractal, um outro desenho possível. Então, se dentro daquela cartografia de 2010, a gente dá um zoom sobre a produção e o braço todo sobre o Haiti, a gente chega nesse documentário. Ou seja, a gente tentando entender o que é essa situação, indo para lá e desenvolvendo o documentário. A partir desse documentário também, que chama Não Vamos Obedecer, no Pau B.I., que é uma expressão que eles usam desde a época da luta pela independência. Lembrando que o Haiti, também simbolicamente para as Américas, ele tem um dado muito importante. É a primeira e única nação a ter uma revolta escrava que toma o poder e fica no poder. Então, é um símbolo, digamos, do quilombo geopolítico. O quilombo adotado dentro de toda a América. E teve consequências super claras para a América toda, essa revolução haitiana, que foi o haitianismo. Aqui no Brasil, foi uma das maiores expressões do haitianismo. O medo da contaminação da revolta escrava nas colônias da América. Para ter uma ideia, os marinheiros haitianos não eram permitidos descer e pisar em solo brasileiro, porque poderiam carregar o vírus da revolução. Então, todo esse trabalho, como disse bem a Marta, ele é uma denúncia e um anúncio de um outro mundo possível. Esse binômio, denúncia e anúncio de um outro mundo. E o anúncio vem desse aspecto artístico mesmo. A ideia mesmo de construir imagens, discursos, que possam trazer essa perspectiva de vislumbrar um outro mundo possível. A partir desse documentário, a gente também tem uma outra peça cartográfica. Então, dentro dessa cartografia, a gente já começa a entender que o trabalho cartográfico, como gesto, ele não tem a ver somente com essa leitura não linear, a ideia dessa espacialização, que a gente teve muita influência das cartografias do Brian Holmes, na época, no começo dos anos 2000, o Brian Holmes vem aqui para um evento que estava também o GAC, que o Pablo também veio, no começo dos anos 2000, e que os coletivos de São Paulo também entraram em contato com a construção de cartografias. Tem a ver com uma leitura não linear, com essa construção de diagramas, mas também essa noção cartográfica tem a ver com a ideia de que essa pesquisa tem diferentes peças, diferentes suportes, diferentes linguagens que podem se juntar dentro de um certo diagrama. Ou seja, para entender o que é a pesquisa, que a frente, 3 de fevereiro, eu e o Felipe, não sei se o Felipe está aí, que também foi um parceiro importante nesse trabalho, para entender essa pesquisa, é preciso entrar em contato com a cartografia, com o filme, com a ideia da intervenção, com a ideia do ensaio fotográfico, com a ideia também da animação que se segue a essa cartografia. Aí a gente faz uma proposta, nesse trabalho do Haiti, uma cartografia tentando ligar um pouco a história da América com a história do Haiti. E aí a questão brasileira, ela aparece em vários momentos, seja no recrudescimento do controle da população escrava, depois da Revolução Haitiana, que tem consequências claras na estruturação das cidades brasileiras, a ideia de uma segregação, que aquele trabalho de 2010, a construção do muro em torno das favelas, é um dos exemplos mais radicais do Estado, articulando uma separação mesmo física entre favela e o resto da cidade, construindo quase que uma prisão a céu aberto. Um ponto importante para a gente, é um dos artigos da Constituição Haitiana, que é Agora Somos Todos Negros, essa ideia de a discussão sobre a negritude, a discussão sobre essa história negra, ela diz respeito a toda a América, no sentido como um discurso de descolonização. Indígenas, negros, nordestinos, todos fazem parte de um mesmo processo de segregação, e um processo que ele tem a base mesmo construída através do pensamento colonial. E esse artigo é tão... vislumbra um mundo possível, de Agora Somos Todos Negros, nesse sentido de uma luta comum. Então, a gente pode passar para a última peça, que é a animação a partir dessa cartografia, e a gente fez uma experiência muito específica nesse trabalho, que foi, à medida que essa cartografia foi sendo construída em termos de desenho, gravar isso e fazer uma animação disso. A gente pode colocar um pouquinho do áudio, parar um pouquinho de falar. A animação, a bolinha está na vida. O sinal que iniciaram em volta ao Métir, foi dado que um alto sacerdote do livro, e liga dos quilombolas, com o grupo, uma população sem dúvida. Nunca ouve, não vão se obedecer. O artista revelou de dentro e para fora, de baixo e para cima, venceu as trocas de Abreu, e o ex-prispo Pá, e saiu um ex-estravo de calor e de invenção. No meio das revoltas, as estradas falhou pela América. O artista revelou o artista, o artista revelou o artista. No Rio de Janeiro, na época, a maior cidade neia fora da África, e que foi a capital do Império, o artista aumentou portões sobre os negros escravizados. Soldados negros sem morar, chegando em Bairro, ou Massacre de Camões, sobem aos voos, aos pais, e novo de favela. Em 1910, o mundo da providência é considerado o lugar mais pergoso da capital brasileira. Neste mesmo período, os Estados Unidos invadam o artigo para preservar seus interesses e ocupam militarmente até 1924. Depois, apoiam as ditaduras seminárias de Papa Dó, que permanecem por 30 anos no governo. Em 1990, surge a esperança de democracia quando as primeiras eleições ligam à presidência o parque de André Fannberg. Quando a ICICI começa a selecionar os acordos comerciais e os nossos habitantes, ele é sequestrado e levado de meio da matriada para a África. Em 2014, o Brasil é unidade pela ONU, e uma lista de missão de paz e ação de um antigo. Passados 12 anos, as provas da ONU permanecem no país. A tecnologia de futuro que parte do ano, se exportar... Então, acho que a gente pode baixar um pouquinho o áudio e, só para complementar aqui, no passar dos meus 20 minutos, para a gente, esse conceito de cartografia, ele está junto com o conceito de investigação, ação, essa ideia de tirar e nos colocar também nessa produção de conhecimento, um conhecimento que não é acadêmico, no sentido de que ele é balizado através de toda uma história de desenvolvimento de conceitos, ele dialoga com isso, mas também não é jornalístico, no sentido de ser extremamente localizado e mais superficial. A ideia é que a gente possa, através do trabalho artístico, produzir essas reflexões e essas reflexões sendo entendidas mesmo como um próprio respiro para a produção científica e a produção acadêmica. e uma ideia de produzir um conhecimento que ele é híbrido em sua natureza. Ele carrega em si essa ideia de não ser fechado, não ser objetivo, não tomar o outro como objeto, tomar esse campo não delimitado por substâncias, por assuntos específicos, e sim por movimentações. E, mais importante, que esse conhecimento, ele é impregnado por uma poética, que essa poética é o que talvez possa agir na transformação de um mundo possível, possa agir da maneira mais profunda, mais micropolítica, mais micropoliticamente, ou seja, através mesmo dessa capacidade que só a poética constrói. É isso. Obrigado.